Olha a tia Graça aqui para a nossa aula de sociedade Tia Graça vai falar para vocês hoje mais um pouquinho sobre a escola A gente vai falar sobre o espaço da nossa escola Como é o espaço do novo saber? É grande? É pequeno? Quais são os espaços que tem na nossa escola? Ah, olha a tia Graça já falou, não foi? Então vamos só revisar um pouquinho e vocês vão falando aí, tá bom? Vamos lá Temos o que? O espaço do parque É grande ou pequeno? O espaço do nosso parque Eu quero que vocês me respondam lá todas essas perguntas, pai Eu não vou responder não Pronto E as nossas salas de aula? Como é o espaço da nossa sala de aula? E das outras salas também? Não é só da tia? E da secretaria? Hum? Já falei Você já sabe Tem também da brinquedoteca E o espaço da brinquedoteca? É grande? É pequeno? Como é o espaço? E da nossa cantina? Que tia chama também de cozinha É onde fica o quê? O microondas, a geladeira para guardar O lanchinho de vocês, não é isso? Hum? Como é o espaço da nossa cantina? Hum? Olha que há muitas perguntas Eu quero que vocês me respondam, viu? É, é ao vivo Eu quero ver Ah, e os banheiros? São três Eles são grandes? São pequenos? Hum? Olha aí, minha gente Vamos lá A tia graça está fazendo um monte de perguntas Eu quero saber de vocês Como é o espaço da nossa escola? Como é o espaço do novo saber? Hum? Eu sei que é aconchegante Não é? É, é Bastante aconchegante Tanto as salas Como o lugar onde a gente brinca Que é o parque Não é isso? Pronto Então eu quero saber de vocês Como é o espaço da nossa escola? O novo saber É, é O novo saber tem um espaço grande? É um espaço pequeno? É um espaço apertado? Como é o espaço do novo saber? Hum? Eu quero saber de vocês Vamos lá, crianças Fecha os olhinhos E imagina a nossa escola Imagina o novo saber Ali onde a gente fica Para brincar Logo na entrada Até a salinha Hum? Como é o corredor? É estreito? É largo? É comprido? Hum? Como é o espaço da nossa escola? Olha as perguntinhas Que a tia graça está fazendo Então agora eu quero a resposta Lá ao vivo Tá certo? Olha aí Eu quero ver quem está assistindo Minhas aulas, viu? Porque eu vou perguntar Hum? Eu estou vendo que tem gente Que está de Ah, tia, eu sei Ah, tia, eu sei Então, corre lá Ao vivo Para dizer para mim Porque eu fico lá Esperando vocês E eu quero a resposta Tá certo? Então, um beijão, viu? E responda as atividades Próximo 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 Obrigado.